Galerinha, olha aí essa mulher, ela reclamou porque levava duas horas pra chegar no trabalho todo dia, ficava mais cansada no caminho do que no próprio trabalho. Então, ela resolveu comprar uma cadeira, uma cadeira invisível. Nossa, que legal, gente! Ela coloca no corpo ali por baixo da calça e ninguém percebe que ela está. Então, ela pode sentar a qualquer hora, em qualquer lugar, gente. Olha que legal! Ah, eu queria uma dessa porque eu também levava umas duas horas pra chegar no meu trabalho, gente. Gente, é muito cansativo, olha lá. Você tá na escada. Nossa, adorei, gente. Se você gosta disso, conta aí, galera. Você compraria? Eu compraria. Na verdade, as empresas deveriam disponibilizar pra todo mundo, né, essas cadeiras? Porque aí no ônibus, tá cansado lá, senta. Muito bom!